Então, trouxemos diretamente de Goiânia, aqui para o Cine Pirineus, em Perenópolis, trouxemos Maria Grampinho, eee! Tudo a ver! É história de Goiás, contada em Goiás, em Perenópolis, com a versão de uma perinopolina sobre Goiás. Música autoral, trabalho autoral, com a galera linda, no palco, com o arranjo do Ney Colteiro, com músicos brilhantes como Sávio Gonçalves, Everton Luiz e Sérgio Pato, e é isso aí, estamos aqui nessa vibe na Sonzeira. Cara, isso movimenta a nossa cultura, movimenta a nossa arte, movimenta a economia da cidade, a economia do estado, a economia do país, ou seja, viva a arte, vivos os festivais, viva o Festival Canto da Primavera, que seja para sempre! Música 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 Legenda Adriana Zanotto A rua é o palco dessa história 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 Rua coberta de pedras do tempo dos escravos Das igrejas da bela cidade de Goiás A rua é o palco dessa história 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 Rua das casas coloniais com seus enormes quintais Rua das preces e das missas cantadas A rua é o palco dessa história 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 Rua das crianças e das brincadeiras Rua do quartel, funde da carioca e do largo A rua é o palco dessa história A rua é o palco dessa história A cidade que um dia já foi vila boa Que já foi a capital Tem um rio vermelho A rua é o palco dessa história 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 A rua é o palco Ué, gente O que é isso? Uma trouxa Ai, meu Deus De quem será essa trouxa? Ai, agora, hein? Eu preciso saber de quem que é Mas pra eu saber, eu preciso Mexer E a minha mãe Falou que eu não posso mexer nas coisas Dos outros E agora, hein? Minha mão tá coçando Eu mexo ou não mexo? Mexe, mexe, mexe Mexe, né? Ai, será? Ai, meu Deus Ai, me segura Não pegue, não toque Não mexa, não trisca Não fuça no que não é seu Não pegue, não toque Não mexa, não trisca Não fuça no que não é seu Mãozinha tentada Toda tentada Mexe em tudo Revira o mundo Mexe daqui Mexe dali Fuça de cá Fuça de lá E tira essa mão Levada daí Mão mexedeira Mão moderneira Que tem formiga na ponta dos dedos E a curiosidade na palma da mão Tá sete em descobrir Eu me faça o seu redor E sentir o gosto de mexer Ai, eu vou mexer Não pegue, não pegue, não toque Não mexa, não trisca Não fuça no que não é seu Não pegue, não toque Não mexa, não trisca Não fuça no que não é seu Mão descoordenada Estapanada Gostar de fuçar E xeretar Fudriga daqui Fudriga daqui Xereta de lá Xereta pular Tira essa mão Levada daí Mão moderneira Mão encrenqueira Que tem os olhos na ponta dos dedos E a curiosidade na palma das mãos Tá sete em explorar Faço ao seu redor E sentir o gosto de mexer Ai, eu vou mexer, eu não aguento E mexe, 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 mexe E mexe, 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 mexe E esta aqui, esta ali, uma vez De quem será ele? Ai, deixa eu ver O que será que tem aqui? Hum, o que será? Ai, eu preciso saber o que tem aqui Hum, o que é isso? Gente, o que é isso aqui? Nossa Oh Uma bonequinha Ah Que linda De quem será que é, hein? Tem escrito aqui Maria pobre Não tem casa Nem morada Vive como quer Maria das muitas que rolam pelo mundo Maria Grampinho Mas quem é Maria, gente? Quem é rocheio, fofinha? Morava no porão da casa de Cora Dormia ao lado de uma pica d'água Mulher muito simples, suas roupas fazia Com saias rodadas e tratos de fila Põe sua roupa, tudo o que via Vidro, plástico, botões desusados Pedaços e sobras Vidas pendentes Agolas, enfeites, pendurucados Maria pobre Maria rica Maria das mudas que andou Maria tão pobre Sem casa e morada Maria tão rica de imaginação Só trouxe o seu mundo Seu mundo na troncha Cantando os trapinhos de um coração Sete saias Sem grampinhos Falando sozinha com os seus botões Maria engraçada Subindo a ladeira Uma trouxa sobre sua cabeça Cantando grampinhos Catando botões Levando vida Na brincadeira E a gente levada Correndo atrás dela E ela vem aí para a gente Catando grampinhos Catando botões Vivendo a vida Do jeito dela Morava no porão da casa de fora Dormia ao lado de uma pica d'água Mulher muito simples Suas roupas vazia Com saias rodadas E trapos de fita Punha sua roupa Tudo o que via Fedro, plástico, botões resfusados Pedaços e sobras Tiras pendentes Agolas, enfeites Feito no gás Maria pobre Maria rica Maria das tuas Que é bom Maria tão pobre Sem casa e morada Maria tão rica de imaginação Só trouxe o seu mundo Seu mundo na troncha Guardando os trapinhos de um coração Sete saias Sem grampinhos Falando sozinha com os seus botões Maria engraçada Subindo a ladeira Ela puxa sobre sua cabeça Catando grampinhos Catando botões Levando a brincadeira E a gente levada Correndo atrás dela E ela Ela vem aí pra gente Catando grampinhos Catando botões Vivendo a vida Do jeito dela Maria grampinho É Ela foi um desses personagens Que existiu de verdade Que fazia parte do folclore Da cidade de Goiás Ela andava pelas ruas Com uma troncha enorme na cabeça Com um monte de grampinhos Na sua carapinha E mais de sete saias rodadas Andava subindo e descendo a ladeira Sem parar Simbora Maria, bora! Maria grampinha Andava com a trouxa Sob sua cabeça Maria grampinha Andava com a trouxa Sob sua cabeça Maria grampinha Andava com a trouxa Sob sua cabeça Maria grampinha Andava com a trouxa Sob sua cabeça Ela andava o dia inteiro Ela andava o dia inteiro Sob sua cabeça Sob sua cabeça Maria grampinha Andava com a trouxa Sobe sua cabeça Areava seus grampinhos Nas areias coloridas Das aguas do rio vermelho Com os grampos na cabeça Descia lá dela, se para Ei, Maria E desce a ladeira E desce a ladeira Desça, Maria, não para, hein? Vai, Maria Se embora E desce E sobe E desce, desce, desce E sobe E desce E sobe Maria Grampinha da vaca trouxa Sobe sua cabeça 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 Areava seus grampinhos Nas areias coloridas Das aguas do rio vermelho Com os grampos na cabeça Descia a ladeira sem parar Maria Gravinha da vaca trouxa Sob sua cabeça 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 Eita! Obrigado.